A torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração A galera vibra, canta, se agita, e unida a vida é pé O lance de bola é a nossa escola, nossa maior tradição Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é caça na raça Brasil Eu sei que vou, todo jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é caça na raça Brasil Equador, Brasil ainda não jogou, Paraguai, Bolívia, todos esses com 3 pontos, Brasil e Equador não jogaram, Colômbio e Venezuela não tem ponto nenhum, Brasil e Equador apenas um dos dois podem ir para a primeira posição com 6 pontos. Os times já estão em campo, já já nós vamos ter a execução dos hinos nacionais de Brasil e de Equador. Aí a seleção brasileira, o Emerson ali incentivando o time, já já vamos confirmar a escalação dos dois times, as informações com o Mauro Naves e Tino Marcos. Vamos à execução dos hinos nacionais, começando sempre com o time visitante, o hino do Equador. Onde você quer que eu fique? Onde você quer que eu fique? Onde você quer que eu fique? Aí a festa do torcedor em Manaus, um coro de 40 mil vozes. Cantando o hino nacional brasileiro Já já a bola vai rolar e vem a festa do futebol E vamos esperar mais uma grande exibição da seleção brasileira Agora vamos a campo, Mauro Naves As últimas informações da seleção brasileira Que vem de vitória 2x1 em cima da Colômbia E parte pra cima da seleção do Equador Boa noite Mauro Boa noite Galvão, o técnico Parreira considera que... A seleção brasileira Vamos lá Carlos Alberto Parreira manda a tica Com este time que você vê aí Dida ao goleiro Número 1 Os zagueiros Cafu, capitão número 2 Lúcio número 3, Roque Júnior 4 Roberto Carlos Meadúzia No meio campo Gilberto Silva número 5 Emerson número 8, Zé Roberto número 11 E Ronaldinho Gaúcho número 7 Na frente Ronaldinho número 9 Rivaldo número 10, Carlos Alberto Parreira É o técnico E a seleção do Equador vai jogar no ataque Como diz o técnico tino, será? Não acredito não Boa noite Boa noite Galvão, olha o técnico Hernan Darío Gomes O colombiano que dirige a seleção do Equador Não vai poder contar com o jogador mais técnico do time E mais experiente também O Alex Aguinaga Jogador de 35 anos que torceu o joelho Ele foi substituído por um jogador de marcação no meio de campo A estratégia está bem clara É se defender o máximo possível E tentar surpreender o Brasil com contra-ataques Galvão Vamos lá, vamos agora sim confirmar o time do Equador O técnico que vai jogar no ataque A escalação não mostra isso Cevajos o goleiro número 1 Os zagueiros De La Cruz Hurtado, Espinauza e Reasco No meio campo Mendes número 19 Edwin Tenório 20 Obregão número 5 E Agui Número 15 na frente Xalá número 16 E Carlos Tenório Número 9 Hernan Darío Polilo Gomes É o técnico do Equador Paulo Roberto Falcão Walter Casagrande Jr Vocês acreditam que o Polilo Hernandes Polilo Vai colocar o... E cumpre o seu trabalho Vamos lá Vai autorizar o ato do venezuelano Ele pede que se espera um pouquinho Ronaldinho Caúcho está ali louco para jogar ali do lado da bola A saída pertence ao time do Equador Mexe na bola do Equador Começa o jogo Rolou a bola em Manaus Ele vai mandar voltar Vai mandar voltar Porque diz que o Ronaldinho Invadiu o campo adversário Antes que a bola rolasse Começa o jogo em Manaus Começa o espetáculo E vamos esperar que seja realmente um espetáculo Como foi a apresentação do Brasil Há três dias em Barranquilla O Brasil ganhou por 2x1 Mas merecia o maior número de gols Vamos ver Vamos ver o que acontece É o mesmo time Não é exatamente o mesmo time São 10 jogadores E uma alteração Ronaldinho Gaúcho No lugar de Alex Aí vem o Brasil Na primeira movimentação Tentativa de primeira enfiada de bola De Rivaldo A bola é comprida Vai chegando ali Vai chegando ali pra Dela Cruz Aí o time equatoriano O técnico Fernand Bolírio Darío Gomes Que levou Aliás Tem todo o mérito do mundo Porque levou A seleção do Equador A Copa do Japão e da Coreia E pela primeira vez Levou Uma seleção do Equador A uma Copa do Mundo Ele disse Não Eu venho pra ganhar Aquela liderança Das eliminatórias Vamos ver É bom lembrar que Nas últimas eliminatórias O Equador ficou até a frente Do Brasil Foi o segundo colocado Atrás apenas Da Argentina Aí nos dois jogos Uma vitória brasileira 3x2 No Brasil E uma derrota Por 1x0 Em quinto no Equador A primeira vez Que o Equador ganhou Do Brasil Aí toca na bola O time brasileiro Começa com calma Ali com Roberto Carlos Descola o lançamento Botou na frente Tentou o Ronaldinho Chegou pra fazer o corte Reasco Vamos identificando Os jogadores ali Do Equador O Mendes fez o toque Pra Reasco Tenta sair Deu dor em cima dele Ronaldinho Gaúcho O rival do toca de cabeça Aí Roberto Carlos Lançamento pra Ronaldinho Escola lá do outro lado Espinosa Apareceu ali pelo meio Obregou Tenta o toque A sobra da jogada De De La Cruz Esse é o Hurtado Sai com o Obregou Outra vez Hurtado Daí pra De La Cruz Abriu aqui Pela direita O Mendes Tentou o lançamento Na frente Pro Carlos Temório Roberto Carlos Fez o corte Aí o Lúcio Capitão Cafu A seleção brasileira Depois Dessas Dessas duas partidas Vai voltar a jogar Nas eliminatórias No dia 16 de novembro Vai a Lima Jogar contra o Peru E depois do dia 19 Vai a Curitiba Alô Curitiba 19 de novembro Cidade de Curitiba Recebendo a seleção brasileira Que vai enfrentar o Uruguai Seleção que hoje E depois só no próximo ano Diga Mauro É seleção que hoje Com a alteração do Alex Pelo Ronaldinho Gaúcho Entra em campo Com 11 jogadores Que atuam na Europa 11 jogadores Que atuam na Europa E 10 jogadores Que estavam na última Campa do mundo Só o Zé Roberto Que não Aí o Roque Júnior Faz o toque Para o Ronaldinho Trabalha ali pelo meio Apareceu o Emerson Recebeu o disco No lançamento Lá pela direita Subiu Para fazer um corte Espinosa Lateral para o Brasil Ronaldinho Gaúcho Olha se ele está inspirado Faz o toque Para o meio Toque errado Obregão É quem domina Cotativo ali saindo Aqui pela direita Do time do Equador Sente a pressão O time do Equador Não consegue passar No meio campo O time brasileiro Ainda não conseguiu Achar o espaço Ali no lançamento Roberto Carlos Para o Ronaldinho Gaúcho Toque de cabeça Para trás Jogou de bandido Espinosa Foi esperto ali O Semajos Para fazer a defesa Vamos nos aproximando Dos 4 minutos Olha só o toque Do zagueirão Meteu a cabeça Na bola O Semajos Chegou ali Para fazer a defesa E se o Brasil Tem 11 jogadores Na Europa O Equador Tem apenas um O lateral Dela Cruz O número 4 Joga no Aston Villa Da Inglaterra Tem também o Carlos Tenório O atacante Que joga no Catar São os únicos jogadores Do exterior Aí vem chamando O time do Equador Xalá tenta a jogada Edwin Tenório Toca de lado Sai o Riasco No apoio É um time Que tem até Características Ofensivas Pelo jeito de jogar Vamos ver como é Que ele se comporta Ali atrás É um time Que normalmente Sai para o jogo E o Sugira Recupera a posse De bola para o Brasil A tabela é mal feita O Brasil tem dificuldade Para sair por ali Gilberto Silva O Bote lá para cima Do Reasco A bola tocou Por último No jogador Equatoriano E é lateral Para a seleção brasileira Vamos nos aproximando Dos cinco primeiros minutos Primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Equador Roque Júnior Até aí os brasileiros Têm liberdade Zé Roberto Que foi talvez O grande nome em campo No primeiro jogo Contra a Colômbia O jogador que editou O ritmo do meio campo Da seleção brasileira Aí o lançamento Para a Ronaldinho A posição é legal Ele vem no lance Passou da linha da bola A sobra de De La Cruz Olha a bola colocada Na frente Com perigo Batida para o gol O Dida vai lá Para fazer a defesa E a primeira finalização Foi do Carlos Tenório Que é um jogador perigoso Não é bobo O time do Equador não Tenório fez um dos gols Contra a Venezuela Na primeira rodada Vitória por 2 a 0 Do Cadore Senhor da Venezuela Ronaldinho Faz bem a fita Faz o toque Para Rivaldo Busca jogo Com Roberto Carlos Na esquerda Ronaldinho está pedindo Ele tentou inverter Ronaldinho Gaúcho Deixou passar Cafu chegou por lá Daí para Ronaldinho Gaúcho Lançamento para Cafu Bonito Minha de fundo Ele não teve tempo De fazer o cruzamento Mas Falcão Você que reclamava Lá no primeiro tempo Do jogo com a Colômbia Em Barranquina De que faltava alguém Para jogar com o Cafu Com o Ronaldinho Gaúcho Ele passa a ter Quem jogue com ele E o Zé Roberto Para jogar com o Roberto Carlos Do outro lado O Divaldo aproximou Que vai do Ronaldinho Para que ele não fique sozinho E o que uma atenção Do time do Equador É que ele tem Uma formação defensiva Mais ou menos Com a Colômbia 4 zagueiros em linha Jogando bem adiantados O que dá uma tranquilidade E dá condição Para o Ronaldo Ter condições De receber essa bola Na frente Porque a defesa Joga em linha Que nem jogou a seleção da Colômbia Se agrada o começo do jogo Casagrande Casagrande fala Está agradando aí No princípio do jogo Aí Roberto Carlos Mais o toque Para o Ronaldinho Gaúcho O Rivaldo O Ronaldinho partiu Enfiou para o Ronaldinho Botou na frente Adiantou demais E aí Cevajos saiu Para fazer a defesa Me agrada Galvão Me agrada Porque a seleção do Equador Vai arriscar sempre O contra-ataque Porque o Brasil Vai sair para cima Se de um lado Do lado direito Tem uma dobradinha Mais ofensiva Do lado esquerdo Tem uma cobertura melhor Que é o Zé Roberto Para o Roberto Carlos Então o lado esquerdo Pode ser até mais ofensivo Do que o lado direito Porque o Roberto Pode descer com mais tranquilidade Porque sabe Que tem o Zé Roberto Ali transitando Pelo menos do setor Aí tocava no time do Equador Vejam como eles têm habilidade O Bregol Tocou de lado De La Cruz Mais atrás O Hurtado O veterano Hurtado Lançamento à frente Para Carlos Tenor Chega Roque Júnior Toma bem conta do lanço Sai jogando ali atrás Gilberto Silva fez um recuo A bola passa pelo Dida E ele sai com o capitão Cafu Lá pela direita Aí o Lúcio Já são sete e quarenta Neste primeiro tempo Zero a zero aqui em Manaus Roque Júnior Emerson aparece O Ronaldinho fica ali No limite da linha Do impedimento Esperando que a bola chegue E Rivaldo vem buscar Não pode ter pressa o time lá Os espaços têm que surgir Na altura Pelo agora Como o Ronaldo botou Entre as pernas Botou ali entre as pernas Do Mendes O Mendes deixou o braço Olha só como ele põe entre as pernas Do Mendes O Mendes foi lá De um Um soco no peito do Ronaldinho Não agressão Mas para parar o lance O Júnior marcou a falta Ronaldinho Gaúcho Para Rivaldo Sai do primeiro Insiste na jogada Apareceu o Zé Roberto Rivaldo deixou a perna Eu senti o jogador Canturiano Ronaldinho Gaúcho Sentiu 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 muito Ele foi para cima ali A marcação do Espinoza Fica difícil Tenta tomar um espaço O time do Equador Chega duro por lá No lance Xalá Brasil se vira ali pelo meio O Rivaldo Dá para o Lisboa Dá para o Lisboa Arnaldo César Coelho O Juiz vai ter que ter trabalho Vai ter que ser bom O Juiz deixou passar Aquela falta do Rivaldo Tinha que ter apitado Foi uma bola Que o Rivaldo foi defender Foi se defender E veio solando por cima E o Juiz tem que apitar aquele lance Depois daquele lance Aí ele perdeu o controle No minuto seguinte Aí você veja o seguinte O jogador equatoriano Recebeu a entrada do Rivaldo Pode ouvir E todos Esse lance Olha lá Você vê como o Rivaldo Meteu ali as travas Olha só como ele foi Por cima da bola E meteu ali as travas da chuteira Na canela do Ajobi E quando o jogador vira de lado Como o Rivaldo jogou Já não é mais para proteger Ele foi por cima Ele foi um pouco maldoso na jogada Não havia nem necessidade disso E criou todo esse clima aí Tem que jogar mais bola Não se preocupar com isso não Não tem que dividir Nem que ir por cima de bola alguma No momento em que o Rivaldo atingiu Aí ó Nesse momento Nesse momento O jogo chega para bater na bola Ele vem por cima Botou de lado e veio por cima E foi na canela Do jogador do Equador E não jogar interessa o Equador Essa parada é importante para o Equador Eu acho que o Brasil Não dá para tentar Bolagar corpo a corpo Às vezes dá para simplificar Tudo começou com o Ronaldinho Na frente que dominou a bola Esperou um chegar O outro chegou Apertou Ele já deu com dificuldade Para o Cafu O Cafu já foi apertado Para o jogador equatoriano E tudo foi difícil Tem que jogar um pouquinho mais simples Aí o Ronaldinho Gaúcho Fica com 10 em campo O Equador No lançamento para a rival Tentou ajeitar de cabeça para o Ronaldinho Chegou batendo por lá o Xalá Insiste o Brasil Ronaldinho Gaúcho Trabalha com o Cafu Encosta o Ronaldinho de novo Começa pelo meio com o Gilberto Silva Gira na frente do Carlos Tenório Aí no Gilberto A galera acosta Ele toca de lado Emerson Cafu lá pela direita Aparece o Ronaldinho Gaúcho Daí para Zé Roberto A habilidade Zé Roberto Saiu do primeiro Uma explosão Ele parte com velocidade Ronaldinho Rivaldo Daí para Roberto Carlos Fez a fita Puxou para o meio Veio na trombada Insistiu Roberto Carlos E o esbandou Seguiu o domínio do Equador Obregão Hurtado Pela direita o Mendes Lançamento à frente Tranquilo o corte do Gilberto Silva Mas ele complicou ali a vida do Emerson Chegou rasgando de qualquer maneira O Cafu A bola foi para fora Apenas tiro de meta para o Equador Globo a gente se vê por aqui Cuat Abra a cabeça Guaraná é Cuat Aí o Parreira já foi ali na lateral de campo Já deu um recado Deu uma meia bronca por ali É um jogo completamente diferente É o que a gente está dizendo Desde o Jornal Nacional Preciso paciência Porque o Equador veio para morder Para marcar Para interromper o jogo Para tomar um espaço Lá na Colômbia A Colômbia saiu para jogar Quando você sai para jogar Você dá espaço para o aniversário E aí o Brasil pode brilhar Os jogadores têm que descobrir O ritmo certo O momento exato Tem que ter calma Para achar o caminho do gol A Rera falou com o Zé Roberto Que virou uma bola para a direita E ele disse Olha, podia ter tocado com o Roberto Carlos Ele ainda está querendo sintonizar A casa do Rio de Falcão O Zé Roberto com o Roberto Carlos O Ronaldinho Gaúcho com o Cafu O Rivaldo com o Ronaldinho Para que se aproximem Para bater jogo É, ele quer tentar Que a seleção não se desorganize Não consegue armar uma jogada Sair os jogadores do setor Sempre fez isso O Parreira gosta de um time Bem organizado É isso que ele está tentando fazer Olha que bom momento O Rivaldo tentou Toque no meio Para o Ronaldinho Cafu Partia livre pela direita Ele tentou o Ronaldinho no meio Se ajeita por lá O time equatoriano Recuo de bola para Reasco Vai inverter aqui pela direita Para a Bela Cruz O jogador estreou com vitória Em cima da Venezuela Em casa Em quinto Por 2 a 0 Brasil com vitória Fora de casa 2 a 1 É o cruzamento Do Ronaldinho Gaúcho GOOOOOOOL É do Brasil 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 Ronaldinho Gaúcho Com a ajuda do zagueiro Ele foi O zagueirão Veio junto Os dois meio que bateram Na bola ao mesmo tempo Não deu chance Para o Cevajos Ronaldinho Gaúcho Deixou dele 1 para o Brasil 0 para o Equador Era 1 12 e 50 No primeiro tempo No cruzamento O balanário Ele fechou junto Ele e o zagueiro Os dois tocaram na banda Porque não veio direitinho Quem mais tocou na bola Se foi o Ronaldinho Ou se foi o zagueiro É claro que o Ronaldo O juiz deve ter que dar gol Para o Ronaldinho Claro Ronaldinho foi na bola A bola resvalou nele Depois que ter tocado Do zagueiro Mas o gol é dele Na súmula com certeza Ronaldinho Gaúcho 1 para o Brasil 0 para o Equador E é o primeiro gol De Ronaldinho Gaúcho Atuando aqui no Brasil Com a camisa da seleção Ele já havia jogado 8 vezes por aqui Não tinha conseguido marcar E olha Importante Porque Saiu cedo Dá mais tranquilidade E não vem a posição do Equador Aí lançamento Para a área Sai que é sul Batida foi de cima Para a fazenda Aqui hoje No Brasil Buscava jogadas De toque Entre os jogadores Individuais E o gol saiu Num cruzamento Não era o que se poderia esperar Né Falcão Mas entrou bem O Ronaldinho Entrou no espaço O Ronaldinho ficou mais atrás Saiu para tentar receber Vem o Ronaldo Entrou O Ronaldinho Gaúcho Entrou muito bem O Roberto Casper Tem uma bola maravilhosa Saiu o Ronaldo Alguém tem que entrar Foi isso que aconteceu Aí o lançamento Para o Ronaldinho Já subiu a bandeira A galera Pediu o pênalti Mas já subiu a bandeira Lá do outro lado Do Gerardo Quinteiro Esse que você vê aí Marcando o impedimento Do Ronaldinho Diga Eu acho o seguinte também Isso aí tem que fazer Toda hora Eu gosto que faça isso Eu acho que o Brasil Está numa situação Tão privilegiada No mundo No futebol Que quando joga em casa Contra qualquer seleção Tem que marcar pressão Não tem que deixar A defesa sair Foi isso que aconteceu Eles apertaram O zagueiro errou a bola O Roberto Carlos pegou E cruzou E o Ronaldinho entrou na surpresa É isso que tem que fazer Jogou em casa Aperta qualquer um Equador, Argentina, Holanda Quem vier aqui jogar no Brasil O Brasil tem que apertar Aí Roberto Carlos Um Brasil, zero Equador Ronaldinho recebe pelo meio Tem Gilberto em cima do lado Tem Cafu partindo pela direita Passou pelo Emerson Daí para Cafu Ronaldinho Gaúcho já se mexe Lançamento é para ele Tentou ajeitar Deixou para o Cafu Lá vem Brasil Linha de fundo Lá vem Brasil Cruzamento para Rivaldo Chegou empurrando o zagueiro O juiz em cima do lance Estava ali para marcar A falta do Rivaldo Por trás Chegou empurrando o zagueiro Olha o cruzamento Veja como o Rivaldo Vem empurrando ali por trás Olha lá Com as duas mãos Nas costas do De La Cruz E o árbitro Marcou a falta do Rivaldo Chegou empurrando ali O zagueirão De La Cruz Quinze minutos Passando dos quinze Primeiro tempo Um para o Brasil Zero para o Equador Fernando Dario Gomes Ficou uma fera Com o De La Cruz Que não chutou mais forte Agora permitiu A roubada de bola do Brasil A roubada foi realmente Um dos destates do Brasil Na vitória sobre a Colômbia Também o Brasil Roubou mais de sessenta bolas No jogo E fez apenas oito faltas O que mostra Que não precisa Da pancada Para roubar a bola E agora a falta Do Roque Júnior Subindo ali de cabeça Ela acabou atingindo Ali por trás A cabeça do jogador Equatoriano E pegou ali No supersírio direito Ali do Roque Júnior Veja lá O Sagi O Sagi O Sagi O Sagi Também O Doutor Hulk O Roberto O Sagi Olha lá Olha só A tampa da cabeça Ali Carlos Tenório Do Telório Do Carlos Tenório O supersírio direito O Roque Júnior Ali por trás Atingido O Carlos Tenório O jogo fica paralisado Amanhã mais um capítulo De chocolate De cumprimento A deliciosa novela Das seis E neste final de semana O bicho vai pegar Lá em Monza Antipelante Metafa da Fórmula 1 Um adicionalíssimo Grande prêmio De Monza E uma disputa Como jamais se viu Um ponto Apenas separando O primeiro Para o segundo E mais um ponto Separando o segundo Para o terceiro Schumacher Montoya E Hackney Claro que nós vamos Estar juntos A correr Todos os momentos Do grande prêmio De Monza Na Itália O Roque Júnior Fica fora O Brasil Que fez sete faltas Apenas em todo o jogo No jogo contra a Colômbia Já fez três faltas hoje O Equador Fez duas Isso com 17 minutos Desse primeiro tempo 1 a 0 Brasil Denacruz Cruzamento Toca no Roberto Carlos Quem sobe Rivaldo sobe lá atrás Chegou tentando Pegar de primeira O Obregol Pegou muito Mal na bola Jogou longe do gol A galera Vaiou A finalização Do Obregol Falcão Casagrani Me chamou a atenção Lá na Na Colômbia Em Barranquina Me chama a atenção Agora até com esse corte Do Rivaldo ali Vejo os jogadores Que normalmente Não são de marcar O aniversário Principalmente O Rivaldo e o Ronaldinho Desde lá Eles participaram Da marcação Apertando a saída De bola no aniversário Vindo ajudar Dentro da área brasileira Mudou um pouquinho A cabeça deles Trabalho do Parreira Você vai lembrar também Aqui na Copa do Mundo O Ronaldinho roubou A bola da Alemanha Lembra que ele tentou Debrar Perdeu E roubou a bola Do zagueiro da Alemanha E conseguiu dar no Rivaldo Ser o nosso primeiro gol O Ronaldinho mudou também O Rivaldo também está preocupado Com a marcação O Brasil marca um pouco melhor Tem a preocupação De fechar o espaço Fechando o espaço Fica mais fácil de roubar E aí está tendo Essa calma Que precisa ter O jogo não é fácil O Equador se fecha bem Mas acho que o Brasil está bem no jogo E aí o Ronaldinho Isso com calma Com paciência Começa ali atrás Com o Roque Júnior Que o Carlos já voltou Tanto que ele está aí com a bola O Carlos Canoro Continuou fora É mais arranhou Do que cortou O supercílio do Roque Mas ele está com curativo Aí o Roque A bola dominada Mas o toque sai curto O toque errado Acaba dando certo Porque se atrapalhou O Obregão O Brasil fica tocando bola No campo defensivo Continua com 10 O time do Equador Continua fora O Tenório O Carlos Canoro Que vai voltar Com um capacete De espanabrapo na cabeça Vai ter feito um corte No pelo cabineiro Do Carlos Canoro Ronaldinho Gaúcho Olha só Como ele está recebendo Uma vantagem Uma proteção No campo escenário Vem buscar o Rivaldo Ronaldinho aparece Rivaldo faz o trabalho Trazé o Roberto Subiu ali a bandeira O Gerardo Quinteiro Por outro lado Arnaldo César Coelho Estava impedido Tem lá minhas dúvidas Não estava não Do lado de lá Tem o zagueiro dando condição No momento do passe Errou a bandeira O zagueiro de lá O Spinoza O quarto na linha Dos zagueiros Daqui para lá Dá uma condição Realmente para o Zé Roberto Galvão Sabe o que eu percebi Também Além dessa mudança Que o Falcão falou Dentro do campo Fora do campo Eles estão com prazer De estar juntos Eles foram campeões No ano passado Campeões do mundo E todo título Une mais o grupo Mas campeão mundial Une mais ainda Então eles tem vontade De ficar juntos Isso aí no campo Também passa Um colabora com o outro Numa marcação Num chute Numa cobertura De fora de campo Passa para dentro também Aí a falta cometida Pelo Zé Roberto É mais uma falta Que favorece o time Do Equador E vai voltando O Carlos Tenório Aí Carlos Tenório No número 9 Então como disse o Dino Com o capacete Uma bandagem Ele continuou o corte Realmente na cabeça Teve sim Galvão Eu estava aqui perto Que ele foi impedido Perto do Banco do Brasil Sangrou E por baixo E por baixo desse paradrapo Tem bastante algodão Tenta valorizar Tenta valorizar a posse de bola O time do Equador O rival do Chega Dá um tapa na bola Mete de lado É lateral para a seleção equatoriana 21 minutos Primeiro tempo Outros resultados Desta segunda rodada Das eliminatórias Vão ser mais de 2 anos De eliminatórias A Argentina Foi a Venezuela E ganhou por 3 a 0 O Chile recebeu o Peru em casa E ganhou por 2 a 1 A Bolívia recebeu lá Na altitude de La Paz A Colômbia E disparou 4 a 0 Em cima da Colômbia E o Paraguai se recuperou Tinha perdido de 4 a 1 No primeiro jogo E a Assunção Ganhou de 4 a 1 No Uruguai Que tinha conseguido Uma vitória em cima da Bolívia Por 5 a 0 Para todo mundo embolar Quem tem mais ponto Argentina e Chile com 4 Quer dizer Se o Brasil ganha hoje Vai para 6 E já deu uma boa vantagem Logo depois dos 2 primeiros jogos Nessas eliminatórias Roque e Júlio Aí chega o Gilberto Silva Toca de lado E toca errado De La Cruz Para Carlos Pelório Outra vez para De La Cruz Roberto Carlos Ficaria à frente dele Mas o toque Roberto Bandeirinha diz que a bola saiu Que é apenas lateral Para a seleção brasileira Esse bandeira é o Rafael Dianes Aí o Rivaldo Olheu para o Cafu Mas preferiu o lançamento Para a Ronaldinho Gaúcha Esse lançamento é que fica difícil A bola viaja muito E a defesa Está postada ali Não é contra-ataque Fica mais fácil Para o zagueiro De fazer o corte Obregão Vamos fazer uma coisa Vamos continuar A tela daquele impedimento Para o Zé Rabat Para saber se nós dois Estavam errados Ou se quem estava errado É o Bandeirinha Lá do outro lado Agora a parte do Roberto Carlos Saiu a lateral Para a seleção do Equador Vamos ver Quer ver? Dá uma olhada aí Olha lá 74 centímetros Você tem que fazer quase um metro Errou e errou De forma grosseira o Bandeira Aí o Roque Júnior O Brasil tem certa dificuldade Aí nesse momento Fica com o Carlos Tenório Ali Depois passa a ter Uma linha de quatro Outra atrás dessa linha de quatro Outra linha de quatro Fica muita gente ali Eles vão concentrando ali O Brasil fica com dificuldade Para sair Está tocando bola ali atrás A senhora que fez o gol O Ronaldinho Gaúcho Então já tem a tranquilidade De ter a vantagem No marcador Não sei se o torcedor Terá paciência o tempo todo Mas a grande faltou Porque eu tenho certeza Por tudo que nós ouvimos Aqui em Manaus O torcedor veio Com o estado certo De que o Brasil É dar um espetáculo Daqueles inesquecíveis Depois da grande exibição Contra a Colômbia É preciso entender A diferença de um jogo Para outro É só jogar normal Que dá para sair Até a goleada Aí de La Cruz Buscar a jogada Saindo lá pela esquerda Com o Reasco Nessa hora aí Acho que ele dá uma apertada Não pode deixar Ficar tocando Atacar Sair um pouco mais de trás Pressionar a defesa Para forçar o erro Tecnicamente O Brasil é superior Mas se deixar tocar Todo mundo consegue jogar E começou a ter muito espaço Na casa Olha aí Começa a tocar Tem uma linha de três Lá na frente Olha aí Chegando o Equador Pela direita A chance Rock Junior Chega por baixo Não tapa na bola Em sério Tem três jogadores Tem três jogadores na frente O Ronaldo O outro Ronaldo E o Rivaldo Ficaram E só apareceu O espaço Entre os três atacantes Os três jogadores Do meio campo Não pode acontecer Tem que compactar Tem que jogar um pouquinho Mais perto E apertar para roubar a bola E tentar fazer o segundo E o ônibus Você vê por aqui O Brasil vai fazer o toque O Brasil vai fazer o toque Prazer Roberto O rival se mexe Aí que o jogador Tem que se aproximar Para tocar Roberto Carlos Aparece no apoio Ronaldinho Abre aqui na esquerda O lançamento é para Ronaldinho Ele vai recomeçar a jogada Outra vez com o Roberto Passa no meio com o Gilberto Daí para o Rock Junior Já fica todo mundo marcado Já fica difícil O Cafu está desesperado Porque ele está livre Da direita Agora o Emerson Agora sim Para o Cafu Partiu Já veio no sufoco Tentou a linha de frente Já veio por baixo O Cafu ficou no chão O Gil está correndo Lá para marcar a falta Quando o Cafu passou Veio por baixo o Reasco Em cima do lance Marcou lá o Luiz Solorzano Olha como chegou duro o Reasco Ali em cima do Cafu Ele veio lá de trás Foi na bola, mas é falta Claro que é falta E sem querer também é falta Ele chegou atrasado Agora quando chega atrasado Geralmente é falta Então vem bola na área do Equador Cinco fotos cometidas pelo Brasil Três pelo Equador Rivaldo para a cobrança Ronaldinho na área Rock Junior Também o Lúcio Lá vem cobrança Jogou para a área Tem o time brasileiro Subiu o goleiro Junto com ele o Rock Junior Os dois se desentendem Cevajos e Rock Junior Os dois se desentendem O juiz chega por ali Quando o Rock Junior sair Vai puxando ali o Rock Junior Olha o Rock Junior fez sinal ali com a mão Dizendo que foi na bola Olha a repetição do lance aí O goleiro O goleiro E o Rock Junior Eu não sei porque ficou tão irritado assim O goleiro Cevajos Deixa o braço esquerdo ali o Rock Junior Vai pro outro ângulo a cobrança E você viu lá como o Emerson tentou A finalização Ele é bom de cabeça A bola vem pro baixo E se irritou o Cevajos O Rock Junior encarou a parada ali Já veio o Ronaldinho Já perdeu o lance Obregou Aí que o Casagrande tá dizendo Que tem que apertar A tentar tomar essa bola Se eles tem uma defesa bem estabilizada Duas linhas de quatro O Zagrande O Ronaldo entre as duas Outro mais à frente Quando roubam a bola Tá tudo bagunçado Eles estão saindo Aí não tem marcação, certo? Não tem marcação E o atacante sai sempre na cara do gol Mas o time deles é bem organizado O Ronaldo toca a bola direitinho Tem que apertar mesmo Não pode dar espaço não Se eles vão crescer no jogo Não é atoa que eles foram pela primeira vez Na uma Copa do Mundo Na Copa da Coreia E no Japão E terminaram nas eliminatórias À frente do Brasil O Roberto Vem na bola Certinho Roubou na boa Aí Rivaldo Toca mais atrás Pra Gilberto Olhou Roberto Carlos Prefere começar atrás Com o Joaquim Júnior Cafu tá sempre livre Pro lado direito O Brasil não sai pro lado Vai sempre aqui Pro lado esquerdo Aí o Parreira Se levantou mais uma vez Pra dizer algo Exatamente em cima Do que vocês estão comentando Ele usou o mesmo termo Falou várias vezes Durante a semana Aqui em entrevistas Vamos adiantar a marcação Foi assim que gritou com ele O que tá acontecendo É que os jogadores de frente Às vezes tentam dar um sufoco A marcação E o pessoal de trás Não acompanha É quem recebe a bola Nas costas dos atacantes Joga muito simples Olha, quando o atacante aperta O meio campo tem que encostar A defesa tem que encostar Porque se não o jogador de frente Vai marcar Bora nas costas Vai tomar o sufoco Aí a falta em cima Do Ronaldinho Gaúcho E a exceção do lateral Reasco Todos os outros jogadores Que estão jogando Pelo Equador Foram a Copa do Mundo Ano passado Aí a falta que favorece A seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho recebe Faz o toque no meio Pra Rivaldo Faz tempo que o Brasil Não vê o ataque Se enrola por ali O Rivaldo Carlos Tenório Girou de um lado pro outro O Rivaldo ficou no chão Briga pela bola Carlos Tenório tenta A sobra brasileira Chega bem o Emerson Sem fazer falta Aí isso é Roberto Pra Roberto Carlos Faz a jogada A galera gosta A galera quer isso Quer o toque de bola Quer movimentação Cafu partiu pela direita Gilberto Silva lançou pra ele Tentou ajeitar de peito Pra chegada do Rivaldo Por ali a bola não chegou Não sai de novo O time do Equador Carlos Tenório Ele é perigoso Ele é ligeiro Aí pra cima do Lúcio Ele é perigoso Olha lá Já botou na frente Já deixou o Lúcio Pra trás O Rock Junior Veio na cobertura É lateral Pra seleção do Equador Não tem pressa Mesmo perdendo Por um a zero Não tem pressa O Equador E movimentar O lateral lá no ataque Trinta minutos O Lúcio Olorçano Fez ali O gesto da bola Não sei o que ele quis dizer Com isso O jogador tocou no Equatoriano Jogada de linha de fundo Chegar na boa Com perigo É outro escanteio Contra a seleção brasileira O juiz disse que não Essa eu não entendi Ou será que tocou no jogador Do Equador antes de sair Claro que tocou O jogador não falou nada Nem olhou pro juiz Veja na repetição Vamos ver ali O Emerson chega Tocou nada Escanteio Não tocou não O jogador não falou nada Eu vi pela reação dele Pensei que o juiz Tivesse acertado Jogou limpo ali O Emerson Pra botar a bola pela linha Ele falou Roberto Carlos Zé Roberto Roberto Carlos Fez o toque pegar O Roberto Carlos E cartão amarelo Primeiro cartão amarelo Por mais de ouvir Aquele que recebeu a entrada Do rival Chegou Pegou O Roberto Carlos O Zé Roberto O Zé Roberto ali Que o Roberto Já tocado no Zé Roberto Ele chegou raspando ali por trás Bem aplicado o cartão O jogo de hoje É outro jogo Diferente do jogo de domingo Onde os times se cercavam Hoje estão chegando juntos Já houve duas jogadas violentas A cada rival E agora essa Do jogador que Recebeu corretamente O cartão amarelo É lá na Colômbia Os colombianos queriam Acreditavam que iam vencer E queriam ver um grande espetáculo De futebol Era só o que se falava por lá Portanto eles queriam jogar E deixaram jogar O Equador veio aqui Para não deixar o Brasil jogar Conversa é outra Aí Roque Júnior Faz o toque Ronaldinho Gaúcho Puxou mais atrás Emerson Cafu aparece Ronaldinho também Serve de opção Outra vez passa no Emerson Desde Humberto Silva Começa com o Lúcio O Zé Roberto já voltou Roque Júnior Roberto Carlos está livre Aqui na esquerda Lúcio de novo Trinta e dois minutos Eu quero começar a pensar Os torcedores irritados Por aqui Com o toque de bola Eu quero ver o que vou dizer O Casagrande e o Falcão Eu estou vendo Ronaldinho Gaúcho Jogar como terceiro atacante E não estou vendo Ninguém na armação Do meio campo ali E parece que está faltando Alguém O Zé joga pela esquerda Pela direita Ele joga lá como atacante Lá na frente Quem é que vai sair Com essa bola Tanto está faltando Um armador Que é a terceira Tentativa de lançamento Para o Ronaldinho Vem alguém buscar aqui atrás Agora foi o Cafu Já foi o Ronaldinho Gaúcho Já foi o Vivaldo Vem aqui atrás Pega a bola Não tem ninguém para tocar E tenta um lançamento Os três foram errados Os três lançamentos Eles não acertaram Tem que encostar mais Tocar Que é o forte do Brasil Todos tem qualidade de toque Não pode ficar lançando Não Aí outra vez Falta favorecendo O time brasileiro Falta em cima Do Rivaldo Deixou para Roberto Carlos Daí para o Zé Roberto Aliás Gilberto Silva atrás Esse é Lúcio Está girando pela direita Para Cafu Ocupa todo o espaço Ali do time equatoriano Quanto o lançamento O Cafu O corte é feito É lateral para a seleção brasileira Aí o lançamento A tentativa de jogada Botou na frente O Cafu botou na frente Foi para o chão Ficou pedindo o pênalti Arnaldo Não Houve nada Tropeçou Só Tropeçar faz paz do jogo Não houve nada O Vivaldo Se viu que ele caiu Realmente uma corte Estacionada Roque Júnior Chave de cabeça Para fazer o corte A sobra do Lúcio Carlos Tenori A frente dele Aí botou ali atrás Para o Dida Bateu para a frente O Dida O domínio já é Equatoriano de novo Com o Espinosa Ali atrás Vai tocar No time do Equador Passamos dos 33 Vamos para 34 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Brasil Olha o Equador Chegando Vai bater para o Borges Com a bomba Para fora Quando a gente se vê É por aqui Rainha System Esporte no limite Do Brasil Aí o Gilberto Silva Vai jogando lá pela direita O time brasileiro Aparece Rivaldo Por ali O sedor Começa a se incomodar Um pouquinho Aí Rivaldo Roque Júnior Roberto Carlos Zé Roberto abriu Veja que tem 3 Em cima dele Marca o setor O time do Equador Se mexe bem É um time bem organizado Aí Lúcio Faz o toque De lado Para Cafu E Ronaldinho Gaúcho Faz o trabalho com ele Partiu Se estima O Nécio Cafu Ele vira a jogada Com o Rivaldo O Rivaldo chega O Zagino mexe Com a linha De lado É lateral Para o Brasil E Poco Pegou na bola O Ronaldinho na frente Muito isolado O Ronaldinho Rivaldo Contativa de jogada Curta ali De efeito Com o Ronaldinho Gaúcho Aperta o Ronaldinho Gaúcho Olha o zagueiro Esse é o momento De apertar A saída de bola Foram 3 contra 2 Equatorianos Era o momento De apertar Roberto Carlos Chega por ali Roque Júnior Ajeita no peito Complicou Se toca de cabeça Tinha o Romerson O Líber no meio O que matou no peito Perdeu a jogada E foi obrigado A cometer a falta Aí vai voltando O Roque Júnior Aí a falta Que ele cometeu Ali no Carlos E a bandagem Vai se soltando Vamos para 36 minutos Primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para o Equador O gol marcado Por Ronaldinho Gaúcho Isso é quem recebe Ali atrás Aparece o Ronaldinho Gaúcho Tem Cafu Pela direita Ronaldinho se mexe Lá na frente O lançamento É para ele Para Ronaldinho Ele contra 3 Faz o domínio Ainda Ronaldinho Tentou a fita Deixou de graça Insistiu no lance Perdeu a jogada Para a Espinosa Aí Ronaldinho Gaúcho Aperta Rivaldo Fica só No ameaça Roberto Carlos Chegou na boa Para Rivaldo Tem que fazer isso Para o Roberto Carlos Chegou para definir Chegou para tomar Emerson Olheu Cafu Abertura com ele Pode ser um bom momento O Ronaldinho Está ali pelo meio O lançamento É para Ronaldinho Gaúcho É por pressão Que ele meteu a mão Nessa bola Deu sequência Ele reclamou O Brasil Já tem a posse de bola De novo Recebe falta Levou vantagem Aí vem 0 Roberto Partiu Para a cena de 3 Ele tem habilidade Aparece o Cafu Lá pela direita Tenta a jogada Passar e jogando Apareceu por lá Mais jovem E a falta em cima dele E já são 36 para 37 Vamos ver se tem alguma pergunta Do lado do internet Aquele que sempre Colabora com as nossas Acessando a página De futebol da Globo Na internet Quem deve entrar Como armador Alex Cacá Ou Renato Quem é que está perguntando É o Daniel da Silva De São Paulo Olha bem Meu amigo Daniel Acho que não tem que entrar Ninguém Por enquanto Só tem que acertar um pouquinho A velocidade no meio Tem que jogar mais pelas pontas Ficar full Emerson Ronaldinho de lado Rivaldo sair Chegar um pouquinho mais para cá O Ronaldinho Gaúcho encostar um pouco mais No Ronaldo Para que ele fique tão isolado Acho que precisa fazer isso Olha o Equador chegando Arriscou Bateu Perigoso Eles estão gostando do jogo Olha que o Junior faz o corte E mete pela linha de fundo Eles estão gostando do jogo Não sei se não seria o caso Para o segundo tempo De buscar as alterações Por exemplo Que buscou lá na colomba Contando o Cacá e o Renato Mas eu acho que logo na virada não Eu acho que é só organizar Você tem o Ronaldinho Gaúcho Que arma bem O Rivaldo arma bem Eles não estão armando Então tem que no intervalo Chamar e colocar numa posição Que dê condições Para eles armarem a jogada Até porque lá não mexeu no intervalo Já mexeu com 10, 12 minutos E acabou dando certo O Rivaldo fez o corte de cabeça O Ronaldinho chegou O zagueiro empurrou Ou ele dá a lateral para o Equador Ou dá a falta para o Brasil Ele não deu a falta E deu a lateral para o Equador 38 minutos 1 a 0 O gol de Ronaldinho Gaúcho Aí Zé Roberto Rivaldo Rivaldo Descola o lançamento Para o Ronaldinho Gaúcho Botou para correr No espaço vazio Por ali ele gosta Recebe Tem o Roque Júnior Lá perto dele Toca a bola mais para trás Chegando o time brasileiro Zé Roberto Ronaldinho Gaúcho Aqui recebe Está aí o Emerson Cafuta por ali Ele volta do Ronaldinho Passa do Zé Roberto Roberto Carlos está livre Aqui na esquerda Bola passa do Gilberto Silva Aí vem para o Roque Júnior Faz o toque no meio Para Rivaldo Achou bem Roberto Carlos Mas tocou errado Favoreceu o corte do Equatoriano Chegou o Denacruz Roberto brigou com ele Bateu na bola E cedeu o lateral Globo a gente se vê por aqui Brahma Refresca até pensamento Vamos para 40 minutos Vamos para 40 minutos Olha os números 40 minutos O Brasil só deu Uma finalização Que foi exatamente O lance do gol O Equador 4 Alguma coisa está errada Aí sai o time do Equador Aí não dá para discutir 40 minutos Uma finalização só Tem que finalizar mais Tem que jogar mais Tem que chutar mais no gol Mas as 4 finalizações Do Equador Foi um chute de longa distância Sem ter nada o que fazer Arriscar Para você dar uma sorte Da bola entrar na HV Que faz o gol Do Brasil não Foi um cruzamento preciso O Ronaldinho foi lá E fez o gol Foi um Com uma precisão incrível As outras 4 Foram chutes arriscados É fora aquela do Tenor Que recebeu o Equador Que chutou quase Da pequena área Exatamente E as outras não Outras foram arriscando É claro que o Brasil tem que melhorar muito Mas não dá para tirar muito a base Assim Aí toca a bola do Equador O Juiz paralisou ali Porque ele quer que Que vá ser Refeita a bandagem Ali do Carlos Tenor Está soltando por ali E o Carlos Tenor Vai sair Aqui massagista e médico Da seleção do Equador Reparem ali A bandagem O Hernandario Gomes Usa aqui short Uma camisa polo Algo bem adequado Ao clima quente Aqui de Manaus Enquanto o Parreira Usa calça comprida E agasalho A explicação É uma só Superstição Ele acha que dá sorte O Parreira O Parreira E o Hernando Molino Também Porque Eu vi nas últimas Eliminatório Pode estar calor Pode estar frio Ele está sempre Com essa bermuda E sempre com essa camisa E na Copa do Mundo Ele ficou a Copa inteira Sempre com essa bermuda E sempre com essa camisa Pode ter certeza Que também é a superstição Mas aqui está melhor para ele Não, está melhor para ele Mas já vi ele assim no frio A torcida tenta imporar A seleção brasileira Mas a parte dela Aí você viu O Hernando Molino O Hernando Molino Daria o gol O Bolino é o apelido Bolívio 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 É aquele instrumento De amassar aquela De amassar macarrão Massa Massa de pastel Massa de pastel Ou seja Que serve para bater Na cabeça dos outros Quando ele jogava futebol Ele batia muito nos outros Por isso que o apelido dele Era Bolívio Ele batia igual Aquela madeira De amassar Massa de pastel Foi meio campo Do Independente O pai dele Foi presidente do Independente Para ter um apelido desse Deve ter dado muita pancada Na vida Aí o Roque Júlio Lúcio sai jogando pela direita Vai tocar a mão no time brasileiro Vamos para 42 minutos Outra vez o Roque Júlio O Brasil 0 Equador O gol marcado Por Ronaldinho Gaúcho O lançamento Lá pela direita Forçou a bola Para o time brasileiro Chega por lá Na nação da jogada E a tentativa De cruzamento A bola sai forte O apelido diz que ela Girou por trás E vai dar apenas Tiro de meta Ali para a seleção Equatoriana A bola veio lá de trás O Bandeira diz que ela saiu E apenas tiro de meta A Globo a gente se vê por aqui Gol Só pode ser ele Nós vamos ter um minuto De acréscimo Também não tinha motivo Para mais Olha eu não sei não Porque a treina tem limita A limitação O Roque Júlio do Teron Não é uns dois minutinhos Mas eles guardam sempre Para o fim do jogo Não Foi econômico Nesse primeiro tempo A paralisação Foi mais uns três minutos Vamos ver Vamos ver para esperar Para confirmar Saber se é isso mesmo Ali Tenório Carlos Tenório Tentativa de Vila Cruz A inúcia na marcação Vai terminar já já O primeiro tempo Daqui a pouquinho Show do intervalo Para você Vamos saber a opinião De quem está jogando Nós vamos ter os gols Nesta segunda rodada Nas eliminatórias Argentina 3x0 Em cima da Venezuela Chime 2x1 Em cima do Peru Paraca 4x1 Em cima do Uruguai Vai dar um minuto Um minuto Quando nós Dizemos agora Vai dar um minuto Zé Roberto tenta Outra coisa Zé Roberto também Por uma marcação O Erdã Barinho Gomes Deve ter pedido A marcação mais forte Em cima dele Faltou Mas Zé Roberto Não consegue brilhar Como brilhou No jogo da Colômbia Ele fez a passagem De bola do Brasil No jogo contra a Colômbia E hoje não consegue Porque pelo menos Não aparece Acho que eu tinha um talento Na saia de bola Tem momento Tem que dar velocidade E essa hora Olha o rival Olha o rival Tentativa de jogada individual Ronaldinho Individualmente eles resolvem Faz rival Pela esquerda Bateu A finalização do rival Dali de cara Pro gol Na entrada da pequena área No lance individual Fez a finta Tocou no Ronaldinho Olha como ele se entende O craque sabe o que faz Com a bola Botou pro rival Abriu o espaço Teve a chance Ficou cara a cara Com o goleiro Cevajos E eu tive a impressão Que o goleiro Bateu na bola Vamos ver Acho que ele bateu Com a mão direita Na bola Ali O juiz Estava em cima Do lance Ronaldinho Chegou a reclamar Mas o juiz Não viu não Deu tiro de meta Mas olha Chegou na cara Do gol Foi o grande momento Da seleção brasileira No primeiro tempo Na primeira vez Que o rival Do Ronaldinho Se juntaram Pra fazer uma jogada E que Fizeram uma jogada Do estilo Do futebol brasileiro Do estilo E jogaram Domingo Em vez de jogar Na Copa do Mundo Também Partindo de velocidade Com dribles Que sabe driblar Uma tabela A inteligência Na movimentação O Ronaldinho Tem que se movimentar Mais também Ele ficou muito parado Nesse primeiro tempo Ele tem que puxar Pra fazer essas tabelas Como ele fez agora É e é fundamental Que ele e o rival Jogue ali Busquem Chamem o jogo São os jogadores Que desequilibram É esse trio Fez 15 Dos 18 gols Do Brasil Na Copa do Mundo Vamos pra 46 minutos Ele prometeu o jogo Até os 46 minutos Você viu aí o Parreira Mas no momento Deve lá começar Com o jogador de intervalo E guardar a alteração Se fizer lá Para os 15 Do segundo tempo A gente ainda acha Que ele vai entrar Com os meninos No segundo tempo Olha a bola batida Ele fez isso Em todos os treinos Em Terezópolis Fez isso com 12 minutos Fez isso com 12 minutos De jogo Lá na Colômbia E acredito que ele vai Fazer as alterações No segundo tempo Para entrar Com os meninos Quando eu digo meninos Estou sempre falando Ali do Renato Do Luiz Fabiano O Diego O Diego Hoje não está no banco Aí vem cruzamento O balanário Sai que é sumbo A Dida Saiu pra tirar de lá Lance de perigo Ronaldinho Gaúcho Botou pra Ronaldinho Mergulhou O bregão Tirou de cabeça Tirou de cabeça Final do primeiro tempo Um para o Brasil Zero para o Equador Vai conseguindo O objetivo Por enquanto De marcar os três pontos Ser o único país Com 100% de aproveitamento Nessas primeiras duas rodadas Das eliminatórias Mas claro Torcedor Aqui no Brasil inteiro Estava esperando Um pouquinho mais Vamos lá Tino Mauro É o Parreira pediu pra falar Como é que foi O nosso hábito Luiz Solorzano Da Venezuela Como foi o Luiz Solorzano Jogo bem diferente Do jogo de domingo Não existem jogos Parecidos Nem iguais Jogo muito imprensado No meio do campo Poucas Pouco mais De faltas Do jogo do domingo passado Mas ele tá bem Tecnicamente Não teve nenhuma Jogada duvidosa Nenhuma jogada polêmica Você se preocupou Com o atado do Reivaldo Que podia ter gerado Uma violência A partir daquele lance Eu fiquei um pouco preocupado Mas o jogo Ficou mais tranquilo Houve um cartão amarelo Só Os jogadores estão colaborando Pelo menos Vamos lá Vamos esperar que seja assim Também no segundo tempo Rolando a bola outra vez E Manaus Um para o Brasil Zero para o Equador Nenhuma alteração Na seleção brasileira Não é, Mordão? Não Ele inclusive Não levou ninguém Para os vestiários Os jogadores ficaram todos aqui Não deu nenhuma dica Que iria mudar nada Tudo igual Tudo igual também no Equador Perfeito Vamos ficar de olho Porque também foi assim No jogo contra a Colômbia Ele não levou ninguém Para os vestiários E depois com 6, 7 minutos 5 minutos Ele escolheu 4 jogadores E botou no acrescimento Deu pinta Deu pinta de que Alguns daqueles iriam entrar E acabaram entrando Renato e Kaká Vamos ver Aí toca a bola O time do Equador Espinosa Está jogando pelo meio Por ali Com o Obregon Gira lá pela direita De La Cruz É quem domina Um para o Brasil Zero para o Equador Nesse momento O Brasil lidera As eliminatórias Indo a 6 pontos Nesse momento O Brasil teria 6 pontos Argentina e Chile Com 4 E depois Nós teríamos uma sequência De Peru Bolívia Paraguai O próprio Equador Olha a bola batida Dida Cai para fazer a defesa É uma bola perdida Dessa amigo Finaliza muito mais A seleção do Equador O Brasil só chutou Duas bolas a gol No primeiro tempo Já chega pegando firme O time do Equador Já obrigando o Dida ali É uma defesa difícil São 6 finalizações Contra duas do Brasil E resumindo O que o Parreira Conversou nos vestiários Falei com ele rapidamente Galvão É o seguinte Trabalhar mais a bola E mais penetração De Rivaldo Zé Roberto E Ronaldinho Gaúcho É certo Com velocidade Trabalhar a bola Com velocidade Os jogadores que fizeram Isso no jogo contra a Colônia Está faltando Nesse jogo de hoje Olha o passe mal feito Por ali O Matosima passou errado O equipador toma a bola E vem Cada vez mais gostando do jogo Olha o lançamento O Dida Sai para fazer a defesa Rapidinho com as mãos Ele sai jogando Com o Roberto Carlos Mais um toque no meio Para Ronaldinho Gaúcho Ele pouco apareceu ali pelo meio Jolou muito colado No Cafu Pela direita Já pode ser ali Instrução do Parreira Ele se apresentar Mais ali no meio Roberto Carlos No cruzamento A bola sai forte Vai sair aqui em lateral Vai ser apenas lateral Para a seleção do Equador Aí a cobrança Olha o Brasil Para tentar marcar A saída de bola A gente fica olhando E já vai começando A perceber alguma modificação Falcão, Casagrande Ao meio da marcação E no posicionamento Ronaldinho Ele está muito mais Para o meio Do que estava No primeiro tempo Vai cair inclusive Mais para a esquerda Também Rivaldo um pouquinho Mais para a diente Vamos ver se vai acontecer Se o Brasil vai Continuar assim Agora o Equador joga Com dois, três jogadores Na frente Acreditamos no Equador Ele tem que ter Uma marcação forte E liberar justamente O jogador desse jogador Que está com a bola Que é muito criativo A Ronaldinho Gaúcho Tentando o lançamento Para Cafu Aparece para fazer O corte por Anil Mendes Está aí jogando Lá pela direita Com o De La Cruz Seus primeiros movimentos No segundo tempo Passamos dos três minutos Um para o Brasil Zero para o Equador Ela chega aqui Para Rasco Tem espaço para sair Jogando pela esquerda Emerson dá um combate Em cima dele Esse que você está vendo aí É o Edwin Tenori Abre lá pela direita Para o apoio de De La Cruz O Brasil dá espaço Ele toca na frente Aí jovem Outra vez lá pela direita De La Cruz Botou a bola para correr Ela correu demais Foi pela linha de fundo É apenas tiro de meta Para a seleção brasileira Lembranças de outra vida Uma emocionante história Amanhã na sessão da tarde E aí sai jogando O time brasileiro Você está vendo aí O Ronaldinho Sempre muito marcado Mas participou Muito pouco do jogo Em relação ao que participou Na partida contra a Colômbia Lá ele se apresentou Muito mais Lúcio dá um chutão Para frente Mais para se livrar da bola Para tentar armar alguma coisa O Emerson chegou empurrando Por ali o Juiz Dom Marconi Levou vantagem Fez bom toque primeiro Rivaldo saiu da bola Não deu tempo Do Ronaldinho Gaúcho chegar Aí vai tentar Na travessa do Equador Aqui para a esquerda Mas olha lá A tentativa do Mendes O corte foi feito E o lateral é do Equador 4 minutos e 30 Segundo tempo Um para o Brasil Zero para o Equador Obregão Jogando sempre O próximo Copa 2 do Brasil Nas eliminatórias Existe uma dúvida Ainda aqui Jogo 16 de novembro Quanto jogo ser 18 ou 19 Deve ser mesmo 16 e 19 Jogando 16 Contra a seleção peruana Em Lima E no dia 19 Em Curitiba Alô Curitiba O Brasil recebendo o Uruguai Isso em novembro Depois jogo Só no próximo ano Jogando 18 jogos No total Para garantir a vaga Para a Copa de 2006 Este é apenas o segundo Aí Roberto Carlos Fica preso por ali Obrigado a tocar Atrás do Dino O Carlos Terrado Estava em cima do lance ali Ali em cima deles O Brasil teve dificuldade Para sair ali de trás Também o time do Equador De novo Lançamento aqui para a esquerda Reasco fica livre É possibilidade Possibilidade de trabalhar Partiu para cima da marcação Encarou o lance Aí na Reasco Se jogou no chão Pediu o pênalti Revolta no banco de reservas Do Equador Veja lá A reclamação do Chalá E tem cartão amarelo Para o Reasco Agora Foi para ele Ele disse que o zagueiro se jogou Ele se jogou Ou foi pênalti? Mas de pênalti, claro Toca na frente Veja só O jogador brasileiro Vai e calça o pé dele Pênalti claro Não deu porque não quis Ficou com medo De marcar um pênalti Contra o Brasil Aqui em Manaus Tem que marcar Me pareceu Pênalti claro Do Roque Júnior Viu por baixo E pegou A regra é clara Não tem parecer Ou não parecer O jogador chegou atrasado E pisou E calçou Olha gente O time brasileiro Não tem posicionamento Correto dele em campo Ele vai ter que mexer Ele vai ter que mudar O time do Equador Já chegou Quase fez o gol Numa finalização Com a defesa do Dida E não chegou no empate agora Porque o Ziz Não quis dar o pênalti Porque ele estava em cima do lance E está marcando A saída de bola do Brasil Está tomando todas as bolas Aqui na intermediária E saindo Pegando o Brasil De surpresa Desarrumado Como o Brasil fez o gol O Brasil fez o gol Dessa forma Eles estão fazendo a mesma coisa Olha o Dida Subiu lá para fazer a defesa Foi pênalti claro Ali do Roque Júnior Em cima do Reasco Que o atro Luiz Solorçano Não quis dar O que é pior Depois deu o cartão amarelo Dizendo para o juiz O jogador equatoriano Simulou Errou duas vezes Aí Ronaldinho e Gaúcho Vamos ver Se o time brasileiro Se acerta Tem bola para isso Faz bom toque Para Ronaldinho Chega a zero aberto Ronaldinho e Gaúcho Faz o domínio Três em cima dele Ele acabou perdendo por ali E lá vem o time do Equador De novo E a falta Favorecendo A seleção do Equador O juiz não deu Mandou seguir Aí o Lúcio Trabalha para a Roque Júnior Rivaldo aparece Vem buscar Gilberto Silva Outra vez o Lúcio Continua sem sair Do time brasileiro Escola o lançamento Para frente Absolutamente para ninguém Muito mais Para se livrar da bola Aí o Reasco Toca com o Mendes Que sai jogando Com a Jovem Esse aí Atrás do Espinoza Faz o toque Para o Hurtado E agora Já começam as primeiras Láguas O Francisco do Pensador Começou a se esgotar Aí o Equador Reasco Lança na frente Para Carlos Tenório Chega o Lúcio Outra vez o Reasco A Jovem Só o Equador Toca na bola O Brasil apenas cerca Gilberto Silva Daí para Ronaldinho Gaúcho Faz o toque Para o Gilberto Silva Faz errado Complica a vida do Gilberto O Gilberto tem que se virar Foi para o chão Pediu a falta E outra vez o Apto Mandou seguir o lance Apenas lateral Para a seleção do Equador Vou dizer uma coisa Falcão quase a grande Esse negócio de justiça Benecia Não vale nada Porque o que vale São os números Mas pelo que o time fez Se o Equador tivesse empatando Não seria um absurdo não É verdade O Brasil não joga bem Voltou no segundo tempo Também não jogando bem O Equador adiantou Tem dois jogadores na frente E um terceiro Que chega a tornar O que dificulta A saída de bola Da seleção brasileira Veja que na seleção Tem bons jogadores Tecnicamente Mas quando são marcados Também tem dificuldade Então o Equador fez Estava fazendo uma marcação E nós não estamos conseguindo sair Isso é preocupante Voltou pior Voltou pior Do que terminou Para o meu tempo Vamos ver quem é Que ele vai botar no aquecimento Mandou alguns jogadores Saírem para o aquecimento Vamos ver Todos menos o Belete Todos menos o Belete Então tem zagueiro Tem meio campo Tem zagueiro Tem volante Amado e atacante No outro jogo Ele deixou a coisa Um pouquinho mais clara Ele mandou quatro Para o aquecimento só Olha o cruzamento Estudita Ficou olhando Ela toca na rede Pela linha de lado Pela linha de fora Pelo lado de fora da rede Apenas time de meta Globo a gente se vê por aqui Quatt Abra a cabeça Guaraná é Quatt O primeiro jogo contra a Colômbia Ele colocou Renato Diego Cacá e Luiz Fabiano No aquecimento Agora ele coloca O Renato Cacá e Luiz Fabiano No aquecimento E mais O Edmilson e o Alex O Alex está ali No lugar do Diego São os quatro Teoricamente As quatro posições O que ele fez no outro jogo Só que ele bota o zagueiro Também no aquecimento E lá ele mexeu Galvão Uns 15 minutos Segundo tempo Nós temos aí 10 minutos Exatamente Foi mais ou menos isso Ele com 8, 9 Botou no aquecimento Com 15 Mexeu Mas ele segue Parreira coerente Ele sempre foi Absolutamente competente E coerente Aí Roberto Carlos Por lá Chega para a marcação Em cima do Xalá Carlos Tenório Recebe ali pelo meio Aí o Obregão Faz a abertura Pela direita O Obregão de novo Tenta a tabela Xalá Desgola o lançamento Faz a abertura Por lá o Zé Roberto Para fazer o corte Não esperava a modificação É preciso a gente ver Apareciam claras As alterações lá Ele tinha treinado Botando o Cacá No lugar do Alex E o Renato No lugar do Emerson Olha o lançamento Para o Ronaldinho Gaúcho Olha o Ronaldinho Para o Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho Encosta ali do lado dele Aí o Ronaldinho Prende o lance Tenta o toque no meio Para o Rivaldo Ajeita no peito Bonita jogada Tenta para chegar batendo Aí vem Cafu De cabeça Ele recebe de novo Toca para o meio Rivaldo Três jogadores Três jogadores do meio campo Com a linha de dois Ronaldo Só o Ronaldo na frente E lá vem o jogador de novo Era o Reasco Outra vez ali no apoio Com isso Ronaldo fica isolado Na frente Roberto Carlos Aí toca para o Ronaldinho Gaúcho Lançamento para a área Lançamento para a área Chega Cafu Para atirar de lá De qualquer maneira E olha que o Equador Está botando pressão Está sufocando o Brasil Ali atrás Obregão de novo Partiu para cima Fez o toque A bola sobrou Perigosa Dida no recuo De bola O Roque Junior Olhou O Lúcio olhou O Xalá se jogou Ali pelo meio E o Dida Teve que se virar Olha só A bola é tocada O Roque ficou olhando O Lúcio tinha desistido Tanto que o Roque Voltou ainda a tempo De fazer o toque E evitar a finalização Do Xalá Ronaldinho Gaúcho Sai com o Emerson Outra vez para a Ronaldinho Tempo está passando Passando dos 13 minutos Um para o Brasil Zero para o Equador Cafu Ajeita no peito Toca para Rivaldo Emerson aparece por ali Ronaldinho Gaúcho Pelo bem Zero aberto Mais à esquerda Tocou no Ronaldinho Tentou a tabela Para Ronaldinho Gaúcho Outra vez para Ronaldinho No meio do caminho Chegou o Hurtado Para fazer o corte Aí vem Gilberto Silva Galvão Tem dois detalhes Também no jogo Que Um Brasil perde Todas as divididas E outra Não há necessidade Toda hora Que nem seria espetacular Uma jogada de efeito Um calcanhar Uma paradinha de bola Uma tabelinha Tem hora que vamos ganhar o jogo Vamos para cima Jogando no modo mais simples possível Renato vai para o jogo Renato é o primeiro a ser chamado Deve ser no lugar do Emerson Assim foi Em todos os treinos E no jogo na Colômbia Renato vai para o jogo A tendência é que vai o Kaká Logo depois Ele não Não quis colocar os dois juntos Dessa vez E o Roberto Carlos Por lá O começo do lateral A carreira conversa ali com o Renato E o Brasil vai para o ataque Ronaldinho recebe Ronaldinho Gaúcho encosta Faz o toque Emerson tenta Bater para o gol Pressionado Ele bate Bate fraco O Guadalupe O Cevagens cai para fazer na defesa Já vamos nos aproximando Dos 15 minutos Deste segundo tempo 1 para o Brasil 0 para o ocupador O gol do Ronaldinho Gaúcho Renato vai para o jogo Os meninos é o primeiro aí Vai para o jogo Não é tão menino assim né É o mais velho dos meninos né É o mais velho Mas 24 anos Não deixa de ser menino Aí Gilberto Silva Cafu Outra vez para o Gilberto Mais atrás do Lúcio Olha que Júlio O torcida começa a vaiar Já fico irritada Ainda mais para esse recuo Atrás para o Diva Começa a faltar Criatividade Ao time brasileiro Começa a faltar lucidez Digamos assim Alguém que apareça Para dar uma centelha ali Uma explosão ali no meio Passamento para Rivaldo Quem faz o corte é a Espinosa Gilberto Silva Para o Ronaldinho Gaúcho Prendeu demais e perdeu Fica no chão Fica no chão o Ronaldinho Gaúcho Vamos ver no lugar de que o Renato Entra Segunda alteração Me arrisco a dizer que deve ser no lugar do Ronaldinho Gaúcho Me arriscaria a dizer até que já devia ter sido feita Vamos para 16 minutos neste segundo tempo Um para o Brasil Zero para o Equador Mas saiu o Emerson Essa é normal Absolutamente coerente Sai o Emerson Para a entrada do Renato Vai ser dotado em essa situação como nós estamos Sai aplaudido aí o Renato Vai ser aplaudido o Emerson E vai entrar o Renato com o número 15 Entra o Renato com o número 15 no lugar do Emerson Um para o Brasil Zero para o Equador Vamos para 17 minutos Neste segundo tempo Aí o Rivaldo Devolve a posse de bola para a seleção do Equador Obregão Gira lá pela direita Para lá aparece Dela Cruz Xalá Prende a bola Toca mais atrás Aí Jove Vira aqui na esquerda Reasco Outra vez Obregão Sai pelo meio É do Internório O Mendes tenta a jogada A bola chegou no Xalá Outra vez a Jove Tenta o lançamento Cafu quem corta de cabeça Corta errado A bola passa pelo Ronaldinho Chega para o Rivaldo Tentou partir com a bola Não chega também O Cafu aqui pela direita O lateral é para o Brasil Aí o Renato Começando a participar do jogo Ele vai sempre se apresentar Porque ele sempre se apresenta Na frente aqui pela direita Ronaldinho Gaúcho Ele que recebe Daí para o Renato Cafu passa Renato já tem chance do cruzamento O Ronaldinho está na área Tentou o lançamento para o Ronaldinho Lançou errado Pelo meio que aparece é o Bendis Abriu lá pela direita Dela Cruz Com categoria e com personalidade Vai tocando o bolo O time do Equador Aí o lançamento é errado A bola sai apenas na tela Brasil Globo A gente se vê por aqui Caixa eletrônico Itaú Feito para você fazer tudo Aí Gilberto Silva Toque Júnior Roberto Carlos A verdade é que o time do Brasil Pode até fazer dois, três gols Com tranquilidade Mas está sem caminho Mas a grande, Falcão Ele não está jogando bem Ele não está encontrando o caminho E outra coisa que me preocupa Eu gosto do parreira do trabalho dele Da forma que ele treina Mas ele faz sempre as mesmas coisas Ele tirou o Renato Ele tirou o Emerson Ótimo Ele tirou o Renato A próxima alteração dele Vai ser o Kaká no lugar Ou do Vivaldo Ou do Ronaldinho Gaúcho Dificilmente ele muda Dificilmente ele cria alguma coisa O time dele joga sempre da mesma forma Tem que estar Os jogadores tem que estar bem no dia Para o jogo sair bonito Isso me incomoda Isso me incomoda bastante Eu acho que fica muito preso O time com o parreira Organiza bem Mas tira muito a criatividade do jogador Aí toca a bola Equador 1 a 0 Brasil Apenas o gol do Ronaldinho Gaúcho No primeiro tempo O tempo vai passando Vamos para 20 minutos Por enquanto vai atingindo 100% o objetivo de vitória Nos dois primeiros jogos Ganhando a Colômbia por 2 a 1 E vai ganhando o Equador Aqui em Manaus por 1 a 0 Kaká vai para o jogo Kaká vai para o jogo A segunda alteração É repetindo as alterações que fez Eu sou eu de forma correta Ele só não quis fazer junto Agora vamos ver quem sai Lá saiu o Alex Para entrar o Kaká Teria que sair o Ronaldinho Para entrar o Kaká Vamos ver se ele vai Buscar uma outra opção Falcão Tomara que o Kaká Entre fazendo o que fez lá Aquele cheat maravilhoso Fazendo o gol Acho que o Kaká Está em um grande momento O jogador que entra no momento certo Está explodindo Já chegou bem na Itália Jogando bem E não é fácil jogar lá Então eu acho que é o momento Do Kaká também na seleção Ele vai conquistar o seu espaço Ao natural Eu tiraria nesse jogo o Rivaldo Colocaria o Ronaldinho Gaúcho Mais enfiado com o Ronaldo O Ronaldo está muito isolado E os dois se entendem bem Colocaria o Kaká Na articulação Para chegar atrás dos dois Vai sair o Ronaldinho Gaúcho É, mas o Rivaldo fez Aquilo que a coerência dele determina Aí sai o Ronaldinho Gaúcho Para a entrada do Kaká Aí Renato Aparece Recebe Cafu abre aqui pela direita Ele vai ficar com o mesmo time Quando entrar o Kaká Porque ele ficou o segundo tempo Do jogo contra a Colômbia Foi quando o Brasil Se soltou e deu o espetáculo Realmente Aí Gilberto Silva Gilberto Carlos aparece Ronaldinho Gaúcho Ao torno do gol Abelha pela esquerda A torcida quer festa Faz ola Não quer nem saber Ela quer festa Olha o cruzamento Ainda a chance brasileira Com o Kaká Fui pelo outro lado Lançamento Voltou para a área Ronaldo tenta Subiu O Dela Cruz Tirou de cabeça Obregão Bate para frente De qualquer maneira Chega o Luiz Escola de cabeça Foi falta nele O juiz não deu Manda seguir Eu acho também Que uma outra alteração Ele poderia começar A pensar no Luiz Fabiano No jogo O jogo está truncado O Brasional ataca É um homem de área Um homem que vai brigar O Ronaldinho Além de estar isolado Ele também não está se movimentando Ele não está procurando o jogo Ele está ali Ele se acomodou A bola não chega Ele também não sai para buscar Eu acho que o Luiz Fabiano Poderia começar a aquecer Ou pensar Uma possibilidade Até junto Para o Ronaldo Olha o Roberto Carlos chegando O Ronaldinho Gaúcho Foi quem fez o passe Vai entrar daqui a pouco O Kaká No lugar de Ronaldinho Gaúcho Aí o Carlos Tenório Vamos para 21 minutos Segundo tempo 1 para o Brasil 0 para o Equador E o Marcos Silva Para dar um pouquinho mais de ritmo O time brasileiro É uma experiência de melhora E o Rivaldo Mas foi Outra vez o Rivaldo Ali ele prende a bola É o jeito dele jogar É o formato dele Isso E o Rivaldo não é um articulador O Rivaldo é um finalizador Então com a entrada do Kaká Saindo com o Rivaldo Então o Rivaldo Pode encostar um pouquinho Mando o Ronaldo Não pode vir jogar aqui atrás Não tem característica Não toca a bola de primeira Não enxerga o lançamento Qual é a melhor coisa que o Rivaldo tem? A finalização Só que está jogando muito No mesmo jogo Deve estar onde ele deveria estar Desde o início do jogo Aí vamos então A alteração Sai do Ronaldinho Gaúcho Para a entrada do Kaká Vamos mais aqui Com o Falcão Realmente nessa história Também se fosse melhor Se o Rivaldo saísse Se o Ronaldinho Gaúcho Fiz jogar com o Ronaldinho Mas lá na frente O Kaká Chegou porque o Kaká Também chega com o atacante Vamos lá Boa sorte do Kaká então As meninas gostaram Gostaram não Enlouqueceram Ficou pulando na arquibancada Vamos ver se dá certo no campo Muita vontade Seguramente ele vai entrar 23 minutos Segundo tempo 1 para o Brasil 0 para o Equador Kaká já vai para cima Da marcação Esse é o mais jovem Uma coisa tem que ser dita O Barreira segue com a coerência Foi o trabalho que ele fez Foi assim que ele preparou Com as substituições Que ele fez sempre em Terezópolis Foi assim que fez na Colômbia E repete aqui agora Aí vai o Equador de novo Obre gol Aí a tentativa lá pela direita E a falta cometida Aí a repetição ali A falta que ele entendeu Do Roberto Carlos Em cima do Dela Cruz Foi falta ou não foi falta do Dela Cruz? Foi falta do Roberto Carlos Também bola na área brasileira Os zagueiros vão para lá Hurtado Espinosa Lá vem cruzamento Bola na área Seguiu bem para fazer o corte de cabeça Por ali o Lúcio Aí a bola batida Aí a bola batida O Dido olhou Ela foi pela linha de fundo Mas foi desviada da defesa brasileira É escanteio que favorece o time do Equador 24 minutos Está aí o senhor Luiz Solorzano É bom lá para lá É limitado Não é uma maravilha O lance do pênalti que ele errou É porque ele se planta no meio do campo E fica assistindo de longe A jogada na área O bom juiz tem que entrar na área Mas tem juiz que tem medo De entrar na área Porque ele na área É o cemitério dos árbitros Mas depois você vai explicar Aí vem lançamento Bola para a área Vamos ver quem sobe Lúcio sobe de novo Para tirar de cabeça Insiste o Equador Raqui Junior Vem para salvar o time brasileiro Por ali Aí Cafu Doutor botar na frente Para Ronaldinho Lá vem o Equador Mendes E permanece no ataque ao Equador Olha o zagueiro hurtado Aí descolando o cruzamento Roberto Carlos Ajeita no peito Para sair da dúvida Que história é essa De cemitério dos árbitros Os grandes erros Da área de trás São dentro da grande área Muitas carreiras de árbitros Terminaram por pênalti Mal marcados ou não marcados Portanto por isso Que a área é o cemitério dos árbitros Acerto Falou Arnaldo César Coelho A vitagem é sempre um assunto Arnaldo César Coelho Aí lançamento para o Catar Tentou botar a velocidade A bola passou por ele E tem a tietagem Pegou na bola As meninas gritam Aí o Equador Gira aqui pela esquerda O Parreira não está satisfeito Se levanta e vai para a lateral De campo de novo Agora o Belete foi ali também Para o aquecimento Então Tem o Belete O Edmilson O Alex E o Luiz Fabiano Os quatro estão ali No aquecimento Na lateral de campo Com relação Galvão A coerência Eu perguntei para o Alex Aqui no aquecimento Se ele achou coerente Já que ele foi a primeira opção Contra a Colômbia Se ele não seria a primeira opção Aqui agora Ele sorriu Preferirão responder Agora mesmo Torcedores aqui atrás Gritaram o nome dele Tem uma chance De mudar Essa coisa No meio campo Isso vai ser uma rotina Caso daqui para frente Porque quando estiver jogando O Ronaldinho O Rivaldo Vão querer o Cacá e o Alex Aí o Cacá e o Alex De novo vai bem Vão querer gritar no banco Sinal de que nós temos Um grande banco Tem que saber usar Exato Esse é o detalhe Tem que saber usar Não é porque treinou na semana De sair um E entrar esse Tem que fazer isso no jogo Não é obrigado No jogo são outras situações Hoje tem jogadores Que estão jogando pior Do que o Ronaldinho Gaúcho E não saiu do time Porque ele fez isso no treino Ele faz sempre a mesma coisa Aí vem o Equador Puxa a bola para o ataque Arrisca Furou Delacruz Por exemplo O Zé Roberto Foi o grande jogador De uma partida E hoje está subido Aí o Cacá Partiu com a bola dominada Vai para cima Da marcação ainda ele Botou para o Ronaldinho Tocou Teve a chance do gol Vem o rival Do Nigo do Brasil Para fora Agora não há como Você comparar Ou discutir O Cacá entra no jogo E põe fogo no time Ele pega a bola E vai para cima E põe fogo no time Os outros Ficam parando Burocraticamente Jogando E uma coisa importante O Cacá entrou Mais na frente Para encostar no Ronaldo Um jogador que tem arranque Tem velocidade E no primeiro tempo E a terra Entrada do Cacá Estou falando de posicionamento O rival do Ronaldinho Jogava numa segunda linha Na frente dos três jogadores Do meio campo Então o Ronaldo ficava lá Enfiado na frente E ninguém encostava O Cacá entrou Porque sabe que está querendo A posição titular E está aproveitando o momento Vamos para 28 minutos Segundo tempo Um para o Brasil Zero para o Equador Gol marcado por Ronaldinho No primeiro tempo Aí o Cacá Recebe de novo Deu dura marcação Em cima dele Foi Dela Cruz Vem o Equador Chega Roque Júnior Bate para frente Ronaldinho Aí puxa para o Renato Zé Roberto Aparece Roberto Carlos Pelo outro lado Renato vem ali pelo meio Faz um toque curtinho Deixou para o Gilberto Mais atrás Outra vez para o Roque Júnior Aí o Renato já se mexendo Servindo de opção E o Carlos Tenor Tirou a bandagem Estava caindo Ele tirou a bandagem O Juiz foi lá Recolhê-la A imagem ali O Juiz recolhendo por ali O Bandeirinha estava marcando Vamos ver aqui Se nós temos alguma pergunta Dos nossos amigos Através da internet O que eles querem saber Vamos lá Vamos ver Qual será o adversário Mais difícil Nas eliminatórias Quem pergunta É o Vitor Mota Do Rio de Janeiro Então Casamante Eu acho que é o Gentil O Gentil é sempre Um adversário A rivalidade Aquela tradição Que tem no futebol argentino Ele joga muito bem Eu acho que vai ser o adversário Mais espelhoso Aí o Kaká tentando incendiar O time de novo Além do Equador Além do Equador Hoje está sendo o Equador E lá veio o Brasil Outra vez Ronaldinho Botou na frente Tentou o lance Que foi no chão O Juiz mandou seguir Arnaldo fala Não houve nada Não houve nada Mas sabe onde o Juiz estava Lá na intermediária Parado E o Ronaldinho Com a bola no pé Levou um tranco normal Você concorda também Com a Argentina Falcão? Olha Foi o Brasil mal Até o Equador Encrespa O Brasil bem Ninguém encrespa Agora a Argentina Pela história A tradição É o adversário Mais difícil Aí veio o Equador Aqui para a esquerda Vai ter uma outra dinâmica O time brasileiro Evidente que o Renato Se apresenta muito mais Para o jogo Que o Emerson Exatamente E o Kaká Parte para cima Da defesa do adversário Mudou Tanto o Renato Como o Kaká Eles podem se titular No time Não podem Então por que não sai Jogando na próxima partida Aí você não queima Duas substituições O que não pode ter É essa marca Eu saio com o Emerson E saio com alguém Aí depois vira o jogo Eu tiro o Emerson Põe o Renato E tiro aquele E põe o Kaká Você já tem duas substituições Feitas Então coloca os dois No jogo Aí o lançamento Para o Kaká Partiu aqui pela direita Tentou a fita Insistiu Foi para o chão Brigou pela bola Insiste o Kaká Briga por ela Chegou O zagueirão Espinosa Para fazer o corte Não ganhou o lance Mas é outro jogo É outra dinâmica Outra velocidade Aí vem Aí vem José Roberto Recebe E o disparaliza E marca a foto Já mudou o time brasileiro Lá é outro time em campo Barreira fez as alterações No momento em que achou Que devia fazer E o time melhorou Mais uma vez Com as alterações Feitas pelo Barreira Trinta minutos Um Brasil Zero Equador E tem uma falta ali E tem uma falta ali Para o Roberto Carlos Bater Dali é boa Para o Roberto Carlos Dali ele pega firme Falta do Tenório José Roberto Qual deles? Qual deles? Um deles Um deles Um deles Está ótimo Ainda tinha mais Tem mais um no banco Aqui ainda Tem o Otilino Tenório Otilino Tenório São três Tenórios Sendo que nenhum deles É parente um do outro Aí vem falta Para aparecer No time brasileiro Vem chumbo grosso Lá para cima Do Cevagens Que você está vendo aí Rivaldo bate no jeito Roberto Carlos Na pancada Olha o Roberto Se marcar os nove metros Se atinga Isso é mais Roberto Isso era passado Vem cheia de curva O goleirão Que se vira para pegar Rivaldo fica por ali Vamos ver quem vem Partiu Roberto Lá vem Roberto Pé na esquerda Bateu A bomba tocou Desviou No jogador brasileiro Ele vai dar tiro de meta Ou foi do Equatoriano Para ir pela linha de fundo Foi no jogador do Equador Que a bola desviou Ele apontou primeiro Para o partido de meta Depois o Bandeira Fez sinal para ele É que ele estava Reclamando impedimento Ele estava apontando O zagueiro Dando condições Está enrolado Está enrolado Quando ele apontou Apontou para o tiro de meta Aí vem bola na área Olha o cruzamento A chance Subiu o Cevagens Para fazer o corte Insiste o Brasil Está na hora Que saiu o segundo gol Rivaldo Jogou Quem sabe agora Subiu Gilberto Silva A bola passou Aos 32 minutos Apenas 1 a 0 Brasil Globo A gente se vê por aqui Rainha System Esporte no limite do Brasil Aí vai voltando Gilberto Silva E você está vendo aí O Luiz Solorzano O árbitro venezuelano Fez duas alterações Portanto o time brasileiro Entrando o Renato No lugar do Emerson E Cacau No lugar do Roradinho Gaúcho E o Cevagens é quem vai para a cobrança ali Bate firme para frente Renato por lá O toque de cabeça foi do Equateriano O lateral é para o Brasil É para o capitão Cafu Aí o Renato Segunda partida dentro da seleção brasileira De novo entrando bem no jogo Cacau Com o corte feito ali Deixou a perna ali No reasco Para fazer o corte E outra vez o Cafu E é sempre o Cacau aparecendo Ele recebe Fez o toque errado Se compre com o Cacau Fez o toque errado para o Gilberto Armou o contra-ataque do Equador Partiu o Carlos Tenório Botou na frente Insiste de ali fundo Cruzamento Dica O Capulinho para trás ali Para a sorte dele Era apenas o Gilberto Quem estava junto do lance E o Dida teve tempo de voltar Para ficar com a bola Olha a repetição aí O Tenório Que é bom jogador O Carlos Tenório Perigoso Aí o corte foi feito Foi mal feito Agora saiu pela linha de lado Está lá a bandeira Desencontrou na linha mais nada Para juntar a paralisada ali pelo meio Aí tocava no time do Equador Nesse momento O Brasil tem seis pontos Nas eliminatórias Argentina E Chile Tem quatro pontos Aí depois tem O próprio Equador O Peru O Paraguai A Bolívia São cinco seleções com três pontos Seria o Brasil com seis Argentina e Chile com quatro Equador Peru Paraguai Bolívia e Uruguai Com três pontos Colômbia e Venezuela Zero Ou nada Vamos para 35 minutos E o Luiz Chegou bem Tocando na bola Fazendo o corte Lateral para a seleção do Equador O segundo deve estar Meio decepcionado Porque esperava Um fantástico Espetáculo O Brasil vai Bando para o gasto Mas não teve uma vaia Para a seleção do Equador Os bolsos de reclamação Aqui ou ali Eles querem a festa Olha o Equador chegando Vai para o chão O jogador do Equador Dessa vez ninguém pediu O pênalti não O guarda fica Abriando ali pela bola E o Cacá fica com a sobra E o Ronaldinho partiu E o Cacá carrega E já enfou para o Ronaldinho E já botou na frente O Cacá já aparece no meio E o Ronaldinho pela esquerda Bateu Sebajos fez a defesa Talvez o Brasil Casa Grande Faltou até passado Praticamente o jogo inteiro Sem esse tipo de jogada De alguém pegar Partir e enfiar no Ronaldinho Exatamente Isso aí foi uma jogada que faltou Poderia não ter faltado Pelas opções Você tem as opções na mão De repente você prefere Não pode ter cadeira cativa Não É isso que eu acho Se eles são brasileiros Os melhores que estão jogando Não interessa Se tem 18, 16 ou 28 O Cacá está bem Vai jogar logo Aí passou o Cafu O Renato trabalhou com ele Por baixo Vem o corte O Reasco E aí é lateral Para a seleção brasileira É importante A entrada do Cacá Que ele postou no Ronaldo O Ronaldo recebeu duas bolas E ele teve condições De fazer o gol O Ronaldo foi servido Não está num grande dia Mas pelo menos Teve uma bola Em condições De fazer pelo menos Tentativa do Dredo E o chute no gol Coisa que não aconteceu No primeiro tempo Aí vem o Cafu Encosta por lá O Renato recebe Tocou no Cafu A jogada é boa Olha o cruzamento Achou-se do gol Tocada para trás A tentativa Outra vez do Ronaldo Tentou tocar para trás Uma alteração no Equador Sai Tenório Sai Tenório Entra Tenório Otilino Número 14 Otilino Tenório Entra no lugar De Carlos Tenório Que joga no Catar E jogava Romário Até pouco tempo Onde foi para jogar Onde foi para jogar E não jogou Tem pergunta por aí Vamos ver Olha a pergunta Quem é melhor Seleção Brasileira Ou Real Madrid Caprichou agora Zarustra Lago De São Leopoldo No Rio Grande do Sul Quem é melhor Real Madrid Ou Seleção Brasileira É de São Bom Amistoso Brasil e Real Madrid Pode tirar isso Claro que o Brasil Claro que o Brasil É mais time Não tem nenhuma dúvida Disso Tem um grande time Tem Raul Tem Zidane Tem Figo Tem Beckham Tem Roberto Carlos Tem Ronaldinho Mas Seleção Brasileira Seleção Brasileira Zarustra Olha o lançamento para a área Olha o Brasil chegando Ronaldinho Cacá encosta Passou Roberto Carlos Olha o lançamento Para a rival Fechou pelo meio Fechou Junto com ele Resco Fez o corte Meteu pela linha de fundo 38 minutos Melhorou a Seleção Brasileira Deu jogo Cresceu Deu pinta de jogo Tem mais movimentação O Vivaldo começou a jogar O Ronaldinho começou a jogar Melhorou bastante Parreira tem razão De colocar os dois Eu acho que eu tenho razão De colocar os dois logo de cá Você estava querendo Vamos deixar claro isso Para você Renato e Cacá São titulares do time Você não precisa fazer Duas alterações Você poderia ter Duas alterações Ainda por fazer Só você tem esses dois em campo Aí vem o cruzamento Lá da esquerda Tem muito eliminado Então são dois anos e um mês Olha o cruzamento Bola pra área Toque de cabeça E quase sai ali Com o gol do Renato Fechando pra fazer O toque de cabeça Quase ele faz O primeiro gol dele Na Seleção Brasileira Golba A gente se vê por aqui Brahma Refresca Até pensamento Até pensamento Aí recebeu o Parreira Já olhou ali pro relógio A essa altura Um para o Brasil Zero pro Equador Aí o Hernan Bolino E tem dinheiro De metade atrás Do Equador É importante Esse resultado Do Equador Porque vir ao Brasil E perder de 1 a 0 O Equador É um grande negócio Pensando que Por exemplo A Colômbia Ficou fora da Copa do Mundo De Japão e Coreia Porque teve o mesmo Número de pontos Do Uruguai E ficou fora Por um gol Exatamente por um gol No saldo de gols Então esse resultado De 1 a 0 O Brasil E o segundo do Equador É um grande É um enorme resultado Pra seleção do Equador Sai psicologicamente Forte Terminando de 1 a 0 Porque jogou bem O Equador Marcou bem Criou todas as dificuldades Pro Brasil Também mérito do Equador Que o Brasil tenha jogado mal Não tenha criado as situações Tem que sempre reconhecer Um pouquinho no adversário E acho que sair daqui Se perder de 1 a 0 Com um grande resultado E falta pro Brasil Uma diferença de gols Porque quando começou A ser rodada O Brasil ganhou Mas ele não estava Entre os quatro Os quatro mais bem colocados Porque ele não tinha Um bom saldo Ganhou por um gol de diferença Voltando a ganhar Por um gol de diferença Ele fica só com dois gols De saldo Por exemplo Com duas vitórias A Argentina com uma vitória só Já tem três gols de saldo E no treino de anteontem Aqui o Hernandario Gomes Deu uma declaração Ele disse que jogar contra o Brasil No Brasil o único aniversário Você pode ter quatro resultados diferentes Você pode ganhar Pode empatar Pode perder Ou pode perder por goleada Na opinião dele É certo Ele não está errado Todo mundo esperava uma goleada hoje Não apareceu Ou pelo menos por enquanto E continua insistindo aí o Equador E nós vamos passando dos 40 minutos Ainda vai sair daqui Reclamando da arbitragem E com razão Que não empatou Por causa do Pelot não marcado Aí o Obregão Faz um trabalho por ali Edmund Tenório Este é o Reasco Tenta a jogada Toca mais atrás A Jovem É sério a Jovem Toca no Reasco Cerca por ali o Renato Toca a bola do Equador Veja o que é isso Eles vão para o ataque Mas também não fazem muita questão De atacar muito rápido Não É um grande resultado Esse 1 a 0 Quem sabe o segundo lugar Agora o Kaká partiu O Livaldo lançou Mas lançou muito mal Está nitidamente fora do jogo Eu acho que o Parreira Quer contar com ele Quer dar uma força Mas podia ter tirado mais cedo No jogo da Colômbia Que tirou com 40 minutos E podia ter tirado já Há algum tempo No jogo de hoje E não é nem uma questão De querer dar jogo Para o Rivaldo Porque se a seleção Fosse jogar depois da manhã Está certo Mas só vai jogar em mover E depois só vai jogar em marcha O Botuano Aí vem o Equador Vem para o ataque Roberto Carlos Faz o corte Zé Roberto Que brilhou pouco hoje Foi um grande jogador Contra a Colômbia Brilhou pouco hoje Parte com a bola dominada Aí dá ele Tenta levar Vai para o chão Gente que não ouve nada Ele se jogou Nitidamente se jogou E aí o Equador Já tem a posse de bola Vamos para 42 minutos Vamos ver com o tempo Ele vai dar de acréscimo Mas nada Ele deu um minuto Apenas no primeiro tempo E agora? Eu estou achando bom Que ele não dê nada Vai entrar o Alex Ele vai repetir o que ele fez No outro jogo Vai tirar o Rivaldo Continua com 41 minutos Vai tirar com 42 Sempre a mesma coisa Sem arriscar nada Sem criar muito Os outros jogadores Ficam meio presos a isso Porque ele não pensa Ele treinou de uma forma Ele muda sempre os mesmos jogadores Isso na minha opinião É uma coisa que incomoda No trabalho do Parreira Eu sou fã dele Mas isso daí Eu incomodo Eu só entenderia Essa substituição Se fosse uma questão De perder tempo Mas no meu caso O Alex é um jogador Que joga para frente Vai para frente Então ele joga dois minutos É o que está faltando E mais acréscimo Aí vem cruzamento Vem bola para a área Chega pela esquerda Reasco Encara a marcação Ainda aí Tocou para o meio Lúcio para fazer o corte Aí o Rivaldo Chega no lance Apareceu o Kaká Brigou pela bola Ganhou do primeiro Aí vai para cima Vai você tentar resolver Partiu para cima Do lance Acabou perdendo O Alex está ali do lado Para entrar 43 Vamos para 43 e 30 Vamos ver se Ainda faz alteração O time brasileiro E quanto tempo Vai dar de acréscimo Apareceu o jogador Seu com bola E tudo pela linha De lado Globo A gente se vê por aqui Gol Só pode ser ele Você está vendo A repetição do lance O lance anterior E o Rivaldo Sai agora Cumprimentado ali Pelo Parreiro O Zagalo se levanta Também para cumprimentar O Rivaldo Aí o Rivaldo Teve bons e maus momentos Nos dois jogos Está sem ritmo claro Porque está sem jogar Com o titular do Mila Há algum tempo Mas é um grande jogador É ele em forma Foi o artilheiro Das últimas eliminatórias Ao lado de Romário Com oito gols Aí Roque Júnior Faz o toque com o Lúcio Vai terminar o jogo Vamos para 45 minutos Vamos ver quanto tempo Vai dar de acréscimo O senhor juiz Solorzano O Brasil errou 34 passos O Equador errou 33 O Renato domina 37 Perdão E toca de atrás Para Roque Júnior Ninguém deixou o estátua O sedor claro Sonhou Com um grande espetáculo Depois da Belíssima apresentação Do Brasil na Colômbia Ficou no sonho Mas fica pelo menos A vantagem A confirmação da vitória E o Brasil na frente Com as eliminatórias O que nós sofremos Todos nós Na eliminatória Para 2002 Inversar sim Na liberança Com dois pontos de vantagem Para Argentina e Chile 100% de aproveitamento Está bem demais O lançamento do Alex Na tentativa do Kaká Chegou o Ronaldinho Alex aparece Recebe o Alex Tem Kaká Tocou na direita Para cá O Brasil chegando Quem sabe Agora no gol O Alex Pé direito Bateu a bola Desviada Foi pra fora É o outro Que senta mais cedo Põe fogo no jogo Se tem o Alex Se tem ali O Kaká Ele vai pôr fogo no jogo Dois minutos O dia cresce Vamos ter jogo Até 47 Vamos 45 e 30 Cruzamento Bola pra área Teve a chance Por ali o Brasil Com o Kaká Ele tentou a cabeçada E não conseguiu Roberto Carlos Chega Chega a entrada mais dura Ali em cima dele Acho que ele positivo De tudo isso Casa Grande e Falcão A boa exibição Contra a Colômbia E o fato de que O Brasil sai na frente Nas eliminatórias Seis pontos são importantes Os dois jogos Não jogou bem E ganhou É fundamental Você ganhar mesmo Não jogando bem Porque obviamente Quando você joga bem Quando o Brasil joga bem Com a capacidade Dos seus jogadores Vai ganhar Então ganhando Jogando mal É um ótimo resultado Aí vem o Brasil Pra cá Ataque no Kaká Tentando a tabela Por ali Com o Cafu Casa Grande Eu acho que o importante São os dois Os seis pontos Venceu bem domingo Fora de casa Jogando melhor Do que em casa hoje Mas eu acho que Perguntinho mais difícil Hoje do que domingo Tanto que a Colômbia Perdeu de quatro Hoje Na Bolívia Então tá encaminhando Tá bem encaminhado Iniciando bem Com seis pontos Aí vem bola pra área Errou no lanço Então não foi bem Errou cem por cento Né? Ergue o braço Luiz Solorzano Final de jogo Em Manaus Vitória brasileira Cem por cento De aproveitamento Dois a um Na Colômbia No último domingo Em Barranquilha Um a zero Hoje no Equador O torcedor Fica frustrado Claro Ele veio pra fazer Uma grande festa Era pra tá gritando Brasil no finalzinho E apenas curtiu Esse gol aí Meio complicado Meio atrapalhado Do Ronaldinho Gaúcho Entrando ali No lance Junto Com o Reasco Isso aconteceu No primeiro tempo E foi só Aí apenas Esse lance Na vitória brasileira